Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai contar pra vocês como que a Miley foi explorada pela Disney e como ela escapou disso. Como que ela conseguiu escapar das garras da Disney? Porque se a gente for olhar, gente, a trajetória da Miley, que pode ser comparado bastante em alguns feitos com as suas contemporâneas, tipo Selena, Demi, todas sofreram na mão da máquina Disney. Não existe nenhum exército que não foi triturado pela máquina em algum ponto da sua vida. Mas se vocês forem olhar só em termos de trajetória dentro do grupo Disney, ninguém foi mais sugado, explorado do que a Miley, que costumava chamar Destiny Hope. Enfim, é muito complicada a história dela. Que bom que a gente vai dar um spoiler que ela saiu pelo outro lado, mas se vocês quiserem entender direitinho o tanto que foi difícil pra ela nessas épocas, principalmente se considerando que ela começou aos 12 anos de idade, olha, não todo mundo queria conseguir, não, a galera ia criticar a Miley, mas eu acho que ela é muito anormal. Ela é uma menina jovem de 30 anos que poderia ser muito mais maluquinha. E todo mundo deveria passar pano porque ela passou por poucas e boas. Então, se você quer nesse canal, gente, você gosta de treta, você gosta de polêmica, você gosta de Disney, você gosta de divas teen, divas pop, esse é o canal pra você. Já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta. Se vocês gostam dos nossos vídeos, mas não chega notificação pra você, você tá engajando mesmo? Você já se inscreveu mesmo? Certifique-se de se inscrever agora pra você não perder nenhum conteúdo. E se você é uma pessoa que tá aqui inscrita há algum tempo, mas não recebe notificação, talvez você seja um viewer passivo. Então se torne um viewer ativo. Foi um trocadilho do nosso canal pra você receber notificações. Sim, e se vocês quiserem continuar nos ajudando também fora do YouTube, temos nossas redes sociais ao lado. Temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, Twitter, estamos em todos os lugares da internet, é só você procurar por nós. Miley Ray Cyrus, nascida Destiny Hope Cyrus, nasceu em 23 de novembro de 92 e é uma cantora, compositora e atriz norte-americana. Tornou-se mundialmente popular por interpretar a Miley Stewart, Hannah Montana, na famosa série do Disney Channel de mesmo nome. A Miley começou a se interessar por atuar desde muito novinha, até pra ela já ser de uma família de pessoas muito famosas. Ela é uma das Naples Babies mais amadas, porque afinal de contas ela é filha do Billy Ray Cyrus, um dos maiores cantores de música country da história. E a primeira personagem que ela interpretou foi uma garota chamada Kylie, na série de televisão Doc, estrelada por seu pai. Ela inclusive vivia crescendo ali nas coxias dos seus pais, vivia acompanhando o pai dela pra tudo quanto era projeto. Tapetes vermelhos, fazia um ponto nos trabalhos que ele pegava. Ela sempre foi enfronhada nisso e ela também, obviamente, tinha uma vertigina porque ela sempre cantou. Acho que ela era novinha e o pai dela já cultivava esse lado dela. Gente, ela não é qualquer coisa, ela é filhada da fucking Dolly Parton. Ela é uma Apple Baby classe A. A gente não tá nem aí porque ela usou do privilégio dela, fez um bolo maravilhoso, né? O mundo deu a melhor farinha e os ovos dela. E ela fez um bolão. Ela chegou lá muito jovem. E em 2003, a Miley conseguiu seu papel de jovem em Ruthie, no filme Big Fish, do Tim Burton. E quando ela tinha 12 anos, ela fez a audição pro papel de uma melhor amiga em um seriado dos Disney Channel sobre uma popstar secreta. Os executivos da Disney a julgaram muito jovem, mas a Miley persistiu, resultando em outra chamada pra futuras audições. E foi aí que ela descolou o maior papel dela, Miley Stewart Volgurrana Montana. Hanna Montana foi o ar em 24 de março de 2006 nos Estados Unidos e alcançou mais de 4 milhões de espectadores por episódio. A estrela Hanna Montana tornou-se popular entre as crianças e adolescentes, levando-a a uma carreira mundial de sucesso até hoje. Sim, gente, até hoje Hanna Montana é uma das maiores séries já feitas pelo Disney Channel. A galera não esquece. Mas todo esse sucesso viria com um preço que infelizmente teria que ser pago por uma adolescente de 14 anos. Quando a Miley conseguiu o papel pra início de conversa, o nome da personagem principal não era Miley Stewart, era Zoe Stewart. Até porque ninguém sabia que a Miley seria a menina que ganharia o papel. Mas como eles já tinham a ideia de transformar ela numa popstar juntamente com o caminhar da série, eles trocaram o nome da principal pra Miley Stewart pra poderem vender o produto mais rápido. E por isso que a Isa falou que isso provava tão essencial que eles acertassem em cheio a escolha da personagem, gente. Não à toa a Miley começou a fazer audições pro papel ali com seus 12 anos, mas só os 13 que ela gravou de fato o piloto, e só quando ela tava com 14 pra 15 anos que o trem começou realmente a engatar no Disney Channel. Por quê? Porque eles demoraram anos pra ter certeza que ela seria a escolha perfeita. Então quando ela se tornou a escolha pra personagem Hanna Montana, que já seria o personagem trampolim pra eles não lançarem a nova popstar da Disney no mercado, eles acabaram trocando o nome. E aí que tá o início de muitos dos problemas. Sim, é muito importante vocês lembrarem disso, porque a gente falou no início do vídeo que o nome da Miley não era Miley nos papéis. Legalmente o nome dela era Destiny Hope Cyrus. Mas ela já era conhecida como Miley por toda a família, todos os amigos, porque esse era o apelido dela. Mas não era o nome oficial dela e isso é muito importante. Coloca um pinzinho aí pra vocês lembrarem dessa informação que a gente vai voltar nela depois. E é importante lembrar aqui que Hanna Montana estreou em 2006. Outro fenômeno da Disney que também estreou em 2006 foi High School Musical. Então naquele momento a Disney estava no maior auge que ela já esteve na história. Então a carga de trabalho pra todo mundo que trabalhava ali era muito grande. Eles eram muito sobrecarregados. Principalmente os atores mirins, a carga horária deles era muito pesada, porque além das gravações eles tinham que ter aulas, obviamente, porque eles eram adolescentes. Eles tinham que promover os seus shows. E eles tinham também que ter media training, né? Que eles tinham que aprender a se comportar conforme a imagem que a Disney queria que eles tivessem. Ou seja, era praticamente o dia inteiro trabalhando. E se vocês se recordam, eles colocavam bastante também o elenco de Hanna Montana e o elenco de High School Musical pra interagir em promoções, pra interagir ali nos comerciais, nos intervalos, porque eram os dois carros-chefes da empresa. Então se você perguntar pra esses atores hoje que estão nos seus 30 anos, todos vão dizer a mesma coisa, que era uma época boba, que deu pra eles o trampolim, pra eles chegarem onde eles estão agora. Mas que olhando agora como um adulto, eles viram que eles eram bastante explorados. E a Mali não seria diferente. Então assim, como a gente falou, todo mundo era explorado. Gente, o elenco de High School Musical literalmente passou muitos anos a vida deles fazendo turnê ao redor do mundo. Realmente, todo sucesso e fenômeno tinha, a gente fez um vídeo de Rebelde há não muito tempo atrás, é algo a se olhar enquanto adulto com lentes bastante rigorosas, porque olha, tem várias problemáticas. Mas com a Mali em especial, ela era a mais jovem desse bololô todo. E ela era duplamente cobrada. Por quê? Porque ela era cobrada o tempo todo, ela não tinha descanso, ela não tinha day off, ela não era um projeto que iria terminar tão fácil assim, porque era uma série que a galera queria que ela continuasse por muitos, muitos anos. Ela era a Miley Stewart o tempo todo, no set, porque ela também tinha que ser a atriz Miley Cyrus, Destiny Hope, whatever, mas ela também era a Hannah Montana. E ela tinha que promover o show o tempo todo como Hannah Montana. E no Macy's Day Parade, fazer vários clipes, fazer várias músicas, promover o tempo todo, enquanto ela tá gravando a temporada que é extensa, tá gente? Tem diversos episódios, é como se fosse uma temporada normal de um sitcom americano. Ela também tinha que gravar diversos CDs, e também tava lançando ali em 2007 a carreira solo dela. Então, simultaneamente com o CD da Hannah Montana, com as faixas originais da série, ela também tinha que fazer faixas originais pra carreira dela. Gente, isso tudo com 15 anos. Vocês conseguem mensurar? Com 15 anos eu dormi o dia inteiro. Ainda foi reportado na época que a Miley chegava a trabalhar 12 horas por dia, apenas no set de gravação pra Hannah Montana. Além de todas essas outras coisas que a Natália falou que ela ainda tinha que fazer. E foi reportado também que ela trabalhava tanto dentro de um set de gravação que ela tava começando a ter problemas de saúde, como falta de vitamina D, porque ela não pegava só o suficiente. Bom dia! E como a gente já disse, Hannah Montana se mostrou a maior série já feita pelo Disney Channel, e todo mundo queria um pedaço da Hannah. Todo mundo queria alguma coisa. Então, a Disney, vendo todo aquele sucesso, como uma bela empresa capitalista que é, ela pensou, obviamente, em lucrar em cima da imagem da Hannah Montana. Então, além de diversos merchants que eles estavam planejando em volta da série, eles também começaram a atacar a Miley como Hannah em todos os lugares, pra promover mais ainda a série. E um desses lugares foi a abertura dos shows da turnê do Cheetah Girls. E dessa forma eles começaram a produzir a trilha sonora da série, juntamente com um CD chamado Meet Miley Cyrus. Eles foram lançados juntos, eram duas versões de um mesmo CD, e fez o maior sucesso na época. Ele foi certificado triplo de platinho. Eu amava tanto esse CD. Eu comprei numa vez que eu estava em Nova York, na Virgin Records, lá da Times Square, e na hora que eu bati o olho, eu falei... E era um CD duplo, gente, era a coisa mais incrível. Tinha uma capa, era a Hannah Montana, no outro era a Miley Cyrus, ela estava com o cabelo dela castanho, no outro ela estava de Hannah assim, com várias camadas de roupa. Era tudo de bom. E juntamente com a gravação da segunda temporada da série, já estavam rolando preparativos a primeira turnê que promoveria esse CD. que se chamaria Best of Both Worlds, que logo teria seus ingressos e esgotados. Nessa turnê, com apenas 15 anos, ela perfumou mais de 70 shows em apenas 100 dias. E com tudo isso acontecendo, a Miley não teve nenhum dia de folga. Eu não consegui recuperar. Isso não foi importante para alguém que estava fazendo tanto capital para uma grande corporação, sabe? Os dias de descanso são dias em que o dinheiro não está chegando, e eu provavelmente não consegui o treinamento que precisava para dizer, E o mais interessante de tudo, ela tinha apenas 15 anos, estava se preparando para a turnê enquanto gravava a segunda temporada, e assim que a turnê foi concluída, ela nem teve descanso, já teve que ir o que gravar a terceira temporada. Gente, você consegue imaginar isso com você há 15 anos atrás? Porque olha, é inumano. E a gente pode dizer, gente, todas as estrelas da Disney, todas as estrelas de Disney, sofreram muito na época, e foram muito cobradas. Mas com certeza nenhuma delas foi que nem a Miley. É muito importante a gente ter essa ciência, porque ela não era só cobrada como Miley. Na verdade, ela nem era mais conhecida apenas como Miley. Ela era a Hannah Montana, que era uma popstar criada no universo de uma série. E ela tinha que manter aquela imagem para sempre, fora das telas também. Tinha vezes que ela fazia entrevistas enquanto Hannah, gente, era surreal. Ela tinha que sustentar a personagem dentro e fora das gravações. E isso acabou afetando muito a cabeça dela enquanto adolescente. lembra que a gente falou que a troca de nomes era muito importante para vocês colocarem um pinzinho ali? Vamos tirar o pinzinho e vamos começar a explicar toda essa questão. Porque isso foi extremamente importante para o início da desassociação da Hannah com a Miley. Porque até essa época, gente, elas eram a mesma pessoa. Todo mundo via a Miley como a Hannah Montana. E, cara, é muito absurdo, porque quando a gente vai olhar outras ex-actes, como, por exemplo, a Selena Gomez, todo mundo sabia a diferença clara entre a Selena e a Alex Russo. Todo mundo sabia que a Demi Lovato não era a Sunny Monroe ou a Mitch Torres. Até porque todas elas já interpretaram mais de um personagem na Disney. Elas fizeram um programa de produção para princesas, a Demi fez Sunny Entre Estrelas e Camp Rock. Todo mundo estava acostumado a diferenciar as personagens e as atrizes. Com a Miley não era assim. Ela era a Hannah Montana. E aí vocês acham que, por ela ser a Hannah Montana, ela ter essa imagem, ela fazer uma turnê inteira como duas pessoas, como Miley e como Hannah, ela recebia de acordo com isso? Não, não, não. Não, 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 não. Ela deu uma entrevista em 2016 para a Elle Magazine e ela falou que ela era a mais mal paga do elenco inteiro. Eu só queria estar na TV. Quero dizer, em um ponto, eles provavelmente vão me matar por dizer isso. Eu provavelmente era a pessoa que menos recebia do meu elenco de Hannah Montana. Porque eu não sabia de nada. Eu estava tipo, eu posso estar na Disney. Sim, eu quero fazer isso. Meu nome era Miley no meu show, mas eu não era dona do meu nome. Não pensamos nisso. E é aqui que é a chave de tudo. Por que o nome Miley é tão essencial, importante e crucial na vida da Miley Cyrus? O nome dela era Destiny Hope. O nome dela, legalmente falando, não era Miley. Quem detinha o direito em cima desse nome era a Disney. Tecnicamente, sim, para as pessoas que a conheciam, esse era o apelido dela, tecnicamente o nome social dela, mas não era o nome legal dela. Então, quem detinha todos os direitos em cima do nome mais importante que ela tinha, não era ela mesma. E foi na própria Elle Magazine que ela explicou também a importância da mãe dela em todo esse processo de ressignificação e realmente, tipo, tomar conta novamente, tomar as rédeas novamente desse nome que era o dela. Minha mãe começou a entender quantas pessoas se aproveitavam de uma criança. Então, ela contratou pessoas inteligentes para me proteger dessa forma. Estou feliz, porque quando eu era mais jovem, as pessoas me protegeram e me colocaram em uma posição em que agora eu posso controlar a minha música. E em janeiro de 2008, o nome dela foi legalmente mudado para a Miley Cyrus de Destiny Hope, para a Miley. E segundo ela, foi até um processo muito interessante de identificação, porque ela sempre se identificou mais com esse nome, sempre foi o nome pelo qual ela foi mais conhecida. Era um nome, tecnicamente, assim, que as pessoas a conheciam social. Então, para ela, foi um marco muito grande na vida dela e ela tinha só 16 anos. Então, assim, foi muito importante, uma coisa que mudou tudo na vida dela depois disso. E foi a partir dessa mudança que nós começamos a conhecer um pouco mais quem era a Miley Cyrus, a parte da Hannah Montana. Em agosto desse mesmo ano, ela lançaria o seu primeiro álbum sozinha, completamente sozinha, sem ser CD duplo, apenas Miley Cyrus, que seria o Breakout. Breakout, para quem não sabe, a tradução do livro seria, tipo, sair, né, se libertar. Parece familiar. E com isso, passamos a ver a Miley cada vez mais sendo perseguida pela mídia. E tudo o que ela fazia era motivo para chamá-la de louca, para ela não ser mais a típica adolescente que a Disney queria tanto que ela fosse. A imagem pública, como o que eles vendem de você, você sabe, aqui você está, Hannah Montana, e aí, de repente, você é esse cantor muito sexual, e você está fazendo tudo isso louco, e você está na televisão, se mexendo a sua assa, e todo mundo está vendo isso, e você diz, oh, Miley Cyrus está fora de controle agora, ela está... Então, isso se torna a narrativa, É engraçado quando as pessoas fazem a narrativa quando você se torna em controle, e agora você está fora dela. Sim. E os anos ali de 2008 até 2010, início dessa década de 2010, foram marcadas por muitas polêmicas na carreira da Miley, quem consegue esquecer? Teve fotos vazadas, né, pessoais e íntimas, tiveram cliques dela quase beijando mulheres, então, assim, a galera, né, colocando a hipitaca na sexualidade dela. Mas, principalmente, um dos momentos mais, assim, né, que marcou a carreira dela de uma forma não tão positiva na época, foi um infame famigerado, né, foto chute da Vanity Fair, que mal foi lançada e não conseguia sair da boca do povo, porque as fotos eram consideradas provocantes demais. A mídia tornou a vida da Miley um inferno na época, questionando seus valores para ser uma artista teen, inclusive. Na época, ela chegou a pedir desculpa, mas ela já retirou esse pedido de desculpa atualmente. Ela falou que todo mundo poderia se ferrar, que ela não tinha que pedir desculpa nenhuma na época. E é importante a gente lembrar que enquanto isso tudo estava acontecendo, ela não tinha nem 18 anos e o mundo inteiro já estava falando muuuuuito mal dela. Então, assim, imagina tudo isso para a cabeça de uma adolescente. E um outro momento muito importante também para essa separação Miley e Hannah foi o lançamento de Party in the USA, que é, com certeza, a maior música da carreira da Miley até então. É um dos maiores singles da época que ela ainda era adolescente e todo mundo cantava essa música para cima e para baixo. E, obviamente, ela faria promoções, ela se apresentaria com essa música em vários lugares e um desses lugares seria o Teen Choice Awards, em que ela faria ali uma leve dança com o polydance. Isso também já causou uma extrema controvérsia por ela ser uma adolescente de 17 anos dançando num polydance. Nossa, quem liga? Foda-se. Quem liga? Em 2009, meados da segunda turnê dela que, pasme, foi infinitamente maior que qualquer turnê que levava o nome de Hannah Montana. Ela foi três vezes mais bem paga do que nas outras turnês, né? Obviamente, mostrando que o sucesso dela enquanto Miley não necessariamente precisava mais ser atrelada ao da Hannah Montana, né? Ela concluiu a terceira temporada e foi começar a gravar para estrear a quarta e última temporada da série que viria aí ao ar em 2010. E a quarta e última temporada da série foi lançada um mês depois, exatamente, de um segundo álbum de estúdio dela solo que se chama Can't Be Tame. Uma outra assinatura muito hit da carreira da Miley que, de novo, tem aí um nome bastante sugestivo, não concorda? Eu não posso ser domada. Gente, é porque assim, ela tava querendo realmente se libertar de tudo quanto era a Zamara que a Dizia tinha imposto nela dos 14 até os 18 anos. Ela tava fazendo isso com maestria, tá, gente? Porque essa música foi um hit no meu terceiro colegial quanto à idade da Miley. Realmente, olha, era papado, gente! Mas as polêmicas também não acabavam, né, gente? Pouco tempo depois dela fazer 18 anos foi vazado na mídia um vídeo dela fumando sálvia. Quem se lembra desse vídeo? Como é que você... Nossa, como é que você popularizou sálvia no mundo? Aham, porque ser adolescente, estar vivo naquela época é lembrar vividamente desse vídeo e dessa polêmica rolando ao redor do mundo. E logo depois disso viria uma outra polêmica também em que ela daria de presente pro seu namorado o Liam Hemsworth, né, na época um bolo em formato de pênis. E aí sairia uma foto dela, né, lambendo esse bolo. Ela estava bucada na época pra fazer a voz da Mavis lá em Hotel Transilvânia mas a Disney não gostou nem um pouquinho dessas fotos e todas as polêmicas que estavam acontecendo e ela foi tirada do papel e foi entregue para a Selena Gomez dublar. E é importante lembrar que isso tudo estava acontecendo enquanto a quarta temporada de Hannah Montana ainda estava indo ao ar. Sim, gente, mas assim, se você estava achando naquela época, né, há 10 anos atrás que a gente estaria vendo aí o auge, o ápice, as eras maluquinhas da Miley Cyrus. Gente, tem que entrar aí a era bangers, quando ela cortou todo o seu cabelo feio, ficou com um look um pouco mais andrógino, mostrando ali que elas tinham se tornado realmente uma adulta, fazendo apologia às substâncias e mostrando mais o seu corpíteo e tudo mais. Cara, e com as músicas We Can't Stop e principalmente o Wrecking Ball ela deu início a uma outra era que a gente meio que está acostumada a ver a Miley Mais até hoje, que são músicas adultas que têm muito GP, que fazem muito sucesso e que mostram um lado que não tem nada a ver com o início da carreira dela com Hannah Montana. E se ela já estava conseguindo fazer essa desassociação muito bem com a Hannah, na era bangers foi para cimentar de vez que ela era apenas Miley Cyrus e ela não tinha nada a ver com a personagem Hannah Montana. A gente teve muitas controvérsias nessa época. Controvérsia quando ela fez work no piu-piu do Robin Hick que causou rebuliço no mundo inteiro. Aquele VMA foi um surto. Foi um surto. Quando ela fumou maconha no palco, quando ela teve a separação dela com o Liam Hemsworth que foi cheia de treta e coisa de traição para lá e traição para cá foi uma coisa complicada. E ali todo mundo estava vendo que ela realmente era Miley Cyrus. Até hoje, gente, a galera associa, lembra, obviamente, que foi o que deu a plataforma que ela tem hoje em dia mas as pessoas sabem diferenciar muito bem. A galera sabe que Miley não é Hannah Montana. Ah, com certeza. Ninguém lembra mais de Hannah Montana quando pensamos em Miley só quem é da nostalgia. Nossos pais que conhecem a era Flowers e a era Wrecking Ball nem se lembram. E durante muitos anos, principalmente ali durante os 20 anos dela quando ela ainda é early 20s, né? Ela fazia de tudo. Às vezes até me extraía um pouco de quem ela era para todo custo se desassociar dessa imagem imposta pela Disney durante os seus anos de adolescência. Mas hoje, gente, que ela completou 30 anos agora. Ela é uma mulher feita, é dona de si. Muitos anos já se passaram. Metade da vida dela tem pré-Miley e metade da vida dela também já é pós-Miley. Ela fez as pazes com a personagem. Inclusive, ela homenageia a personagem sempre quando é necessário. Ela fez as pazes com essa personagem que deveria ter sido um momento lindo na carreira dela mas infelizmente por causa das pessoas não foi. Mas assim, tá tudo bem entre a Miley e a Hannah atualmente. Sim, gente. No aniversário de 15 anos inclusive da Hannah ela escreveu uma carta de próprio punho gigantesca, né? Agradecendo a Hannah por tudo. Hannah, eu espero que você me escute e acredite que essas palavras são verdadeiras. Você tem todo o meu amor e a minha maior gratidão. Dar a vida a você naqueles 6 anos foi uma honra. Eu estou em dívida não apenas com você, Hannah mas com todo mundo que acreditou em mim desde o início. Vocês todos têm minha lealdade e mais profunda admiração até o fim. Com toda sinceridade eu digo obrigada. E com certeza foi toda essa maturidade que trouxe pra ela até esses louros que ela tá colhendo agora, tá, gente? Porque até na era Benders que foi uma era pelo menos comercialmente muito bem sucedida viera em cima de muito julgamento. Ela sofreu muito. Ela teve que mudar muito de si. Depois ela tava vivendo um relacionamento extremamente abusivo com o Leon onde ela teve que literalmente apagar muito do fogo que ela sempre teve. Que foi o que conquistou o fandom dela pra começo de conversa pra ela se enquadrar num molde que nunca pertenceu a ela. Mas hoje finalmente a gente consegue ver obviamente naquele fogo que traz a Miley pra perto dos fãs mas também aquela paz que há muito tempo a gente não via nela. E não à toa agora com a era Flowers que tá sendo outro sucesso extremamente comercial tal qual a era Benders tal qual a Hannah Montana tal qual Party in the USA e afins onde a galera tá abraçando a Miley por completo onde a galera realmente tá abraçando quem ela é quem ela se tornou sem julgamentos sem ódio realmente ela tá vivendo um momento muito incrível que só a maturidade pode ter trazido pra ela. E nós que acompanhamos a trajetória da Miley desde o início é muito lindo ver todas essas mudanças da fase Hannah até onde ela está atualmente com a música número 1 do mundo até hoje Flowers está lá no topo da Billboard Hot 100 e ela merece muito porque ela lutou muito e ela conseguiu chegar muito mais além do que ela queria como Miley Cyrus. Então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aqui o que vocês acham vai seguir a gente nas redes sociais ou tudo é sempre e é isso um beijo tchau